A CIDADE NO BRASIL Muitos, mas muitos mesmo, entendeu? Eles estão entrando para dentro da cela, gente, eles estão atacando a gente. Eles não estão encontrando mais alimento, então os alimentos deles eu estou imaginando que vai ser a gente, né? O cheiro é insuportável de urina e de fezes de rata aqui nesse lugar. E olha que elas dão material para fazer a limpeza do pátio. Mas não é tanto rato que nenhum produto de limpeza está dando conta de tirar o mau cheiro de dentro do sistema penitenciário feminino nos dias de hoje. Na situação que a gente está vivendo, nenhum animal não merece. Junto com os ratos, barata, piolho de cobra, vários insetos. Eu mesma fui uma que foi vítima de uma mordida de rato. Então a gente converbe junto com eles, né? Aqui eles entram, eles roem nossas coisas, eles comem nossos alimentos. Mesmo assim eles continuam roendo nossos alimentos e atacando novamente. Música 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 Música